Fala, cavaleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma aberturazinha de gemas. Eu tô aqui em live com o pessoal, então muito obrigado a todo mundo que tá comparecendo. Salve aí pra todo mundo. E no caso, gente, hoje a gente vai gastar algumas gemas na conta dos inscritos. Então, se vocês quiserem aparecer nas lives, eu faço todos os dias às 8 horas da noite. Então pra você não perder, cara, é só se inscrever no meu segundo canal. Primeiro linkzinho da descrição, tranquilo? Então, espero que vocês gostem. Sem enrolação. Vamos lá, o cara tinha pedido no peito do Araxique, né? Vamos lá, então. Peito do Araxique. Continue mandando constelação diferenciada aí em algum lugar, não sei. E tals, né? Vamos lá, peito do Araxique. Inclusive, gente, quem puder deixar o seu like aí na live, vocês que estão chegando aí agora, ou... Vocês estão ligados que hoje a nossa live vai ser muito incrível, entende? Porque hoje eu vou até, sei lá, uma da manhã, duas... Porque eu realmente tô com muita vontade de jogar muito o jogo. Depois que o duelo galáctico terminar uma hora da manhã, a gente ainda vai fazer os mangás. Então quem puder deixar o seu like aí na live pra apoiar o canal, eu vou agradecer demais, cara. Então vamos lá, gente. Peito do Araxique, né? Cara, eu não posso abrir muito a boca porque a minha boca tá doendo, mani. Ai, caraca, mani! Ai, meu parceiro. Nossa, arrepiei, filho. Tá doendo o tanto que eu cheguei a arrepiar, na moral. Onde é que fica Araxique? Onde que fica Araxique? Calma aí. A galera que doar também e quiser mandar constelação no comentário já, né? Gente, aqui... Nossa, cara. Vamos lá, peito da Araxique. Pá. Vamos lá. Meu nobre, vamos lá, gente. Cadê, cara? Cadê? Eu não vi quais rank S ele tinha. Ó, um quatro estrela. Beleza. Ok. No dente do... No dente dos cães de caça. Vamos lá, então. No dente de cães de caça. Eu não sei nem onde que fica os cães de caça, mas vamos lá, ó. Aqui, ó. Cães de caça. No dente do... Mas peraí, tem dois. Vou tacar no de cima. Não, não vai dar, não. Vou tacar no de baixo, então. Bem aqui, ó. Dentinho dele. Pá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Quando vem dois A assim, a gente fica na fome. Hi! Também, também. Pá. Valeu, Gustavo, pelos dois reais. Muito obrigado, meu nobre. Lau, joga no olho da cobra. Aqui tá na mão do Zé. Tranquilo. Vamos lá. Só que onde é que tá o Zé, cara? Calma aí. Acho que ele tá pra cá. Zé, Zé, Zé. Gêmeos, câncer. Na mão da cobra que tá no Zé. Aqui, ó. Na mão da cobra que tá... Peraí. Hã? Taca na mão... Taca na cobra. Na que tá na mão do Zé. Ah, tá. Então, a questão aqui é a cobra, né? Pá. Vamos lá, então. Cara, eu tô sentindo que alguma coisa vai vir agora. Eu tô sentindo que alguma coisa vai vir agora. Sabe o que que vai vir, cara? Sabe o que que vai vir? Eu não posso nem falar que é ruim, porque, né? A gente viu aquele Sorento 80 e tal. Ah, eu não posso nem abrir a boca, porque minha boca tá doendo muito, mas... Beleza. Já fizemos jus ao banner. Veio o banner. São vários banners dentro do banner? Sim, mas já... Beleza. Primeiro já veio. Primeiro já veio. Pegamos o banner. No olho do camaleão. Beleza. Vamos lá. No olho do... Pavão? No olho do pavão? Pavão... Cavalo... Peraí, era no olho de quem mesmo? Camaleão, cara. Que pavão, brother. Se nem se pavão... Pavão tem olho, obviamente. Tô dormindo acordado, cara. Aí, ó. Pá, vamos lá. Parabéns. Não, Roger 21. Eu não decorei o nome, o nick dele. Nah. Valeu, Switch. Nuca do lagarto. Ah, não. Vai puxar lendária. Não acredito. Nuquinha do lagarto. Vamos lá, então. Vamos na nuquinha do lagarto. Será? Será, cara? Vai. Vamos lá. Antiga, hein? Essa aqui é antiga. Até agora a gente só teve sorte na cobra do Zé. Tá ligado? Só isso, até agora. No seio direito da virgem. No seio direito da virgem. Beleza. Virgem. Eu acho que ela tá de lado, assim, né? Se eu não me engano. Aqui, ó. Virgem. É. No seio direito. Tá. Então esse aqui. Beleza. Vamos lá. No seio direito. Pá. Pá. Vem. Vamos lá. Fome, cara. Caraca, mané. Vamos lá, gente. Vamos lá. Escudo. Bem na borda de... Valeu, João. Tranquilo, meu nobre. Daqui a pouquinho a gente entra lá. Vamos só fazer um pouquinho do duelo galáctico. E depois a gente começa a analisar a conta do pessoal. Tranquilo? No meio dos gêmeos. Beleza. Vamos lá. No meio dos gêmeos, então. Meio dos gêmeos. Aqui, ó. Meio deles. Meio aqui, né, ó. Meio aqui. Pá. Pá. Calma aí. Travou. Travou. Travou veio o S. Tra... Travou. Vamos lá, meu nobre. Pô, travou pra não viesse. Aí você tá de sacanagem, né? Aí você tá de sacanagem. No bigode do dragão. O dragão fica aqui pra cima, né, ó. A gente quase nunca ataca no dragão. No bigode do dragão. O bigodinho dele fica aqui, ó. Bigode inexistente, mas tá aí. Na nossa mente, tá aí. Últimas dez. Vamos lá. Ó. Aiolos. Mec. Aiolo de Sagitário. Tranquilo. Ele não tinha. Não tinha. Boa. Delícia, cara. No bigode inexistente do dragão. Torra tudo. Ah, não, mané. Ah, não. Meu nobre. Então, vamos lá, gente. Continua mandando constelação diferente aí. Vamos lá, meu parceiro. Consagrou. Bora. Bora. Eu nem vi os S dele. Deixa eu até dar uma olhada. Caridade S. Ele não tinha aiolos, pelo menos. Beleza. Ó, tem bastante S que ele não tem aqui, cara. Ó. Não, peraí. Códice. Códice dos Cavaleiros. Ouro. Deixa eu ver, ó. Ó, tem os S que ele não tem ainda. Tem os lendários também. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. E tem vários personagens que estão na pool. E ele pode pegar, então. O chifre do meu tio. Deixa eu ver, então, se eu acho aqui, cara. Eu acho que não tem um chifre desse tamanho, não. É um chifre que vem daqui, moleque. Vem aqui de câncer. Vai até lá do outro lado da galáxia, mané. Aí não tem como, né? Eu acho que o mais perto que a gente chega aqui, cara, é o da constelação do Shura, tá ligado? Mas ainda é muito pequeno, cara. É tipo... Mas beleza, beleza. Vamos fingir que, né? Vamos fingir. Cadê? Cadê? Gêmeos, touro, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário. Ó. Não, sagitário não. Cadê? Capricórnio. Esse aqui, tipo assim, eu acho que não é nem 1% do chifre do seu tio, mas tá valendo. Tá valendo. Aqui, ó. Bem aqui. Tá valendo, tá valendo. Ô. Acho que não é a gente não, né? Acho que não, né? Sacomé, né? Confia no fiofó do unicórnio. Lugar meio estranho, mas ok. É pra isso que a gente tá aqui. Lugares estranhos, diferenciado. Vamos lá. Nah. Uh-uh-uh. Corda da sextante. Sextante tem... Ah, tá, tá, tá. Sextante, sextante. Se eu não me engano, ela fica pra lá? Acho que ela fica pra cima, né? Só não sei aonde. Tion, unicórnio... Tion, unicórnio... Aqui, ó. Sextante. Na cordinha. Cadê a... Tá a corda aqui? Acho que é isso aqui, né? Tem uma linhazinha, eu acho... Acho que isso aqui não é a corda não, mas vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Ele tirou até agora um Sorento e um Aiolus. Melhor invocação... Não existe. Vai na sétima corda da Pandora. Gente, se puder, não precisa botar em Caps Lock não, cara. Pode mandar normal aí pra não... Pra não zaralhar o chat, entendeu? Pode mandar normalzinho. Precisa Caps Lock não pra chamar atenção não, tá, Night? No caso aí, sétima corda da Pandora. Sétima corda da Pandora. Vamos lá. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Pá! Vem! Tô sentindo a fome. Eu estava certo. Eu estava certo, meu nome. Quem está botando em Caps Lock aí, eu não vou não, tá, gente? Pode me mandar normal aí que eu estou dando uma olhada. Caps Lock eu só vou ignorar. Escudo. Escudo bem no meio. Bem no meio do escudo. Beleza. Bem no meio do escudo. Peraí, relógio fica aqui. O escudo fica mais pra baixo ou mais pra cima? Relógio. Peraí que agora eu não sei nem onde é que fica o escudo, cara. Tem tanto tempo que eu não gasto gema, que agora eu já nem sei, cara. Meu Deus. Calma aí. Calma aí, meu nobre. Escudo. Camaleão. Hidra. As últimas quinze a gente vai gastar de um em um, tá, gente? Eu não sei onde é que fica o escudo. Simplesmente não sei, cara. Eu já devo ter passado mil vezes, só que eu não... Meu cérebro tá ignorando. Eu não tô entendendo, cara. Meu cérebro só tá... Calma, calma. Deve tá por aqui. Deve tá por aqui. Cara, o meu cérebro... Caraca, meu... Eu tô sentindo que eu já passei muito, cara. Mas eu não consigo achar, brother. Meu cérebro não... Finge que o cetro é o escudo. Pronto, pronto. Finge. Acabou. Eu não vou procurar, não, cara. Tô cego, mané. Não sei o que tá acontecendo, bro. Finge que é. Acabou. Tá meca, tá meca. Meu Deus, Lão. Tu passou três vezes. Olha aí. Se a gente tivesse ido no escudo, tinha vindo o S. Aí eu fui teimar, ó. Fui ser burro e não achei o... Entre gêmeos e câncer. Entre gêmeos e câncer. Bem aqui no meio. No zero, né? No zero. Ó. No meio dos dois é aqui, ó. Não aparece nenhum dos dois. No meio. Senão seria uma... Gundam? Não, acho que não é ele, não. 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 Não, pelo menos tá vindo bastante frag. Se ele quiser, né? Manda na teta do centauro. Beleza, beleza. Na teta do centauro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora as últimas 15 a gente vai jogar de 1 em 1, cara. Vamos lá. Que susto, cara. Que susto, mané. Na moral. Caraca, mané. Quem que se assusta com o bagulho de invocação de joguinho, mané? Caraca, filho. Caraca, meu coração até acelerou aqui. Pegamos o Rada. Eu não sei se ele já tinha. Se ele não tiver. Se ele não tiver. Pegamos o Rada. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Perninha. Já veio o Deus do jogo. E o... Beleza. Caraca, mané. Não. As últimas 5 a gente vai gastar de 1 em 1. Vamos lá. Vamos lá. Porque não tem como... Ah, não. Na realidade tem. Mas a gente vai gastar de 1. Testinha do... Peraí. Alguém tinha mandado testinha de alguém, cara. Ah, não. É linguinha. Linguinha do Xion. Beleza. Linguinha do Xion. Cadê o Xion? Não sei nem se o Xion tem língua. Deixa eu dar uma olhada. O Xion. Linguinha do Xion. Bem aqui, ó. Bem aqui. Na linguinha. Na linguinha dele. Vem. Sacomé, né? Sacomé, né? Meu parceiro. Ah, meu Deus. Olha a bateria acabando, cara. Meu Deus. Deixa eu dar uma consagrada aqui, ó. Calma aí. Beleza. Calma aí que o celular da bateria tá... Tá na AIDS. Aí, pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Na boca de Ares. Boca de... Peraí. Xion. Ares deve estar lá pra cima, né? Gêmeos. Câncer. Persebo. Leão. Atena. Sextante. Calma aí. Ares. Calma aí. Câncer. Leão. Virgem. Libra. Escorpião. Sagitário. Peixes. Aquários. Ah, então deve estar lá pra cima. Ó. Peixes. Aqui, ó. Ares. Era onde mesmo? Agora... Agora eu esqueci onde é que era no Ares. Boa. Boa. Agora eu esqueci onde é que era. Legal. Incrível. Eu lembro que era em Ares. Só não lembro onde. E eu tô sentindo que vai vir um S com essas cinco gemas, cara. Vamos tacar as cinco. Quero nem saber. Quero nem saber. Acho que era na testa do Ares. Vamos lá. Na testinha dele, então. Pá. Pá. É, né? Então. Então. Veio o S. Na minha mente... Na minha mente, o baiano de cavalo marinho é um S, cara. Então... Na minha mente, ele é um S, cara. Na minha mente, ele é um S, cara.